Hoje estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre a minha profissão e sobre o dia comemorativo de 12 de março, o dia que se comemora o dia do bibliotecário. Meu nome é Edson Alves Feitosa, trabalho na Companhia do Metropolitano de São Paulo, que todo mundo conhece como Metrô e a convite da companhia e por termos uma biblioteca muito importante para a cidade de São Paulo e também para o país, eu fui convidado a fazer esse depoimento, desde já agradeço, porque é muito importante para a gente poder falar do nosso fazer, da nossa profissão. Acho que todo mundo já ouviu falar em bibliotecário, todo mundo imaginou que a grande maioria, felizmente, tenham ido a uma biblioteca alguma vez, fazer uma pesquisa. Queria contar um pouquinho para vocês sobre esse dia especial e contar um pouquinho do que nós fazemos e como nós trabalhamos. Há mais de 40 anos se comemora essa data, uma data recente, não é tão antiga, 40 anos, mas é muito importante para a gente que a gente possa comemorar aí mais um ano, que é o 41, dessa profissão, desse fazer aí que tem contribuído há muitos anos com o desenvolvimento, inclusive, do Brasil. Essa data tem um significado também especial, porque a partir das bibliotecas, que a gente acredita que muitos brasileiros e brasileiras puderam ter acesso à literatura, a livros técnicos, puderam se desenvolver tanto como pessoa, como cidadão, mas também como profissionais. O mundo hoje discute bibliotecas com equipamento de cultura, de educação, de formação do indivíduo e para a gente é muito importante estar numa profissão onde a gente possa contribuir com as pessoas, e com os profissionais e com a pesquisa, com a ciência, principalmente, né. Eu trabalho numa biblioteca especializada, especializada em transporte e mobilidade, também é uma biblioteca que tem um grande volume de acervos sobre a cidade de São Paulo. A biblioteca vai fazer esse ano 49 anos de história e um acervo bastante importante, não só para a empresa, mas importante para a cidade. Esse acervo hoje tem um volume bastante significativo de material sobre a história do transporte na cidade de São Paulo, especialmente do metrô, mas também é um acervo que reúne a história da cidade pelo volume e pela qualidade e especificidade de informações que nós temos, tanto do ponto de vista do transporte, mas da transformação da cidade. Importante também falar do que oferecemos hoje, remotamente, para as pessoas. Nós temos hoje um clube de leitura super bacana, que funciona, é claro, remotamente hoje, que acontece uma vez por mês, né. Peço que vocês entrem na nossa página e vejam a programação de cada mês. E também, a partir do acervo, nós desenvolvemos um outro produto que chama metrospe.doc, que mostra muitos vídeos que nós temos no nosso acervo, conteúdo exclusivo aí do metrô, que conta a história da companhia, a história da cidade e muitas coisas interessantes que as pessoas gostam de saber, até curiosidades e também questões que passam a ser descobertas, né, na vida das pessoas que não está ali no dia a dia. Inclusive, importante para quem não é de São Paulo, para quem não é do estado, porque online é possível a gente oferecer esse serviço para qualquer parte do Brasil. Também, um outro serviço importante é o Descubra o Metrô, que é uma curadoria da biblioteca que oferece ao cidadão sempre algum material, sempre citando alguma área do conhecimento específico do transporte ou que envolva essas áreas, para que as pessoas saibam mais sobre esses assuntos. Assuntos diferentes para muita gente, mas assuntos de grande interesse, tanto das pessoas, como de pesquisadores e de qualquer pessoa que tem lá suas curiosidades em relação ao transporte como o metrô. Bom, para concluir, eu gostaria de parabenizar todos os bibliotecários do Brasil, especialmente, parabenizar pelo excelente trabalho que tem desenvolvido, contribuído, novamente repito, com o desenvolvimento do Brasil, tanto de empresas, quanto de universidades, quanto de escolas, quanto de institutos de pesquisas. Os bibliotecários estão em muitos lugares na nossa sociedade. Embora o lugar que a gente entende como o lugar principal seja a biblioteca, hoje, no contexto que a gente vive, a biblioteca é um espaço muito mais amplo, é um espaço que não está mais somente no espaço físico. A gente tem a biblioteca no espaço virtual, mas também tem o bibliotecário, esse profissional, atuando em outros campos do conhecimento e contribuindo em áreas que as pessoas muitas vezes nem imaginam, como produção, audiovisual, agência de publicidade na área jurídica, apoio a pesquisas dentro de institutos de ciências, museus, centros de memória, departamentos históricos, apoiando profissionais e trabalhando junto com esses profissionais para oferecer produtos, serviços, informação principalmente de qualidade, informações corretas, informações que nós chamamos de informações válidas, validadas por grupos de pesquisadores. Temos hoje um papel muito importante em relação às fake news, em relação a tudo isso que a gente sabe que prejudica o conhecimento, prejudica a ciência, prejudica o cidadão que quer desenvolver um trabalho de qualidade. E é bom para o Brasil esse trabalho de qualidade, porque a partir de um trabalho que tem um suporte do bibliotecário, ele consegue se desenvolver e se concluir com a validação de profissionais que contribuem para que aquela informação não seja duvidosa, ou que aquela informação seja, vou chamar assim, validada pela academia ou pelos colegas dos pesquisadores, para que de fato seja significativamente importante para a conclusão daquele trabalho, daquela pesquisa, daquele projeto. Uma maneira que eu encontrei aqui de dizer a todos o quanto muita gente, muitos escritores, muitas pessoas, colocaram a biblioteca e, claro, junto com isso o bibliotecário como algo importante dentro da nossa sociedade. Eu vou citar Jorge Luiz Borges, que dizia que para ele o paraíso devia ser como uma grande biblioteca, que provavelmente é um ambiente onde se sentia bem feliz e eu tenho certeza que muita gente se sente bem feliz nesse espaço. E, logo que possível, retomaremos com as atividades presenciais, apoiando os encontros, e clubes de leituras presenciais e todas as atividades que sempre foram elaboradas aí dentro das bibliotecas públicas, privadas e de centros culturais, o bibliotecário sempre ali desenvolvendo os serviços que pudessem contribuir com aquela comunidade. Vale a pena dizer que nós, bibliotecários, todos nós queremos contribuir não só para um país melhor, mas para um mundo melhor também e acreditamos muito nisso. Obrigado. 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 Obrigado.